Música Tem força? Tem força? Tu quer o que? Segurar Segurar a comida dele? Pra dar pro monstro? Vamos lá, eu vou te ajudar Bora lá, bota ali Ei Espera Bota, bota Vai Calma ai Não Não Empurra ele Vai Não Ei Espera Fala pra ele Fala pra ele, tem que esperar Fala Espera Agora vem, sai, vai pra lá Vai pra lá Deixa ele comer Vai monstro, vai Aqui nada se desperdiça, ó O resto da salada de ontem O pescoço Bater da doce E ele daqui, doidinho pra comer, meu irmão Deixa ele comer, vai Deixa ele lá Vai lá Cabeção E eu tô aqui Agora sai de perto Vai sai de perto Não, não, Bernardo Não mexe nele Deixa o cachorro com ele Sai daí Tá aqui, ó Meu filho aqui Doidinho pra brincar com ele Minha filha Fala 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 Vamos lá. Isso aí, rapaziada. Vou encerrar o vídeo por aqui, que enquanto ele fica por aqui, ele não vai comer direito. Vou repetir a dose, tem mais um pouquinho aqui de frango aqui pra ele. Cadê? Mais um pouquinho de frango aqui pra ele. Vou botar logo mais um pouquinho. Aí. Vai, quer que eu te filme com ele? Vai. Agora sai ele. Esse aqui é o barulho que tá aqui. Vai lá. É um becerrão, né? Eu não gosto que ele tá com ele. Vem cá. Sai. Aí, pronto. Pronto. Eu vou no frango. Temperamento do dog. Pode fazer carinho nele, pode fazer. Ele não faz nada não. Ó, tá com medo. Não é, negão? Não é, negão? Não é, negão, né? Não é, negão, hã? Deixa eu brincar no carro. É, infelizmente. É tão fácil. É tão machuco do que você sabe. É, agora deixa ele comer, vem. Deixa ele comer. Passa, eu abri o meu careco. Passa, eu te chamo de careco. Não sou, né? Eu sou o quê? Cabeludo. Prín... Príncipe. Príncipe. Príncipe, eu sou o príncipezão. Mas você é uma aranha. Que chamou de aranha. Ele não é uma... Foca nessa cabeça. Não. Foca nessa cabeça. Não. Hein, 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 hein. A gente, cabeção. E badoc? Badocão. Não, Alicia, não, Alicia. Não, Alicia. Isso aí, rapaziada. Mais um videozinho pra conta. Tamo junto. Império de bocânia do Brasil para o mundo. Ah, não haja. E aí Esagreio. Esagreio. E aí Och, eu tenho... E aí E aí Obrigado.